Estou aqui com a Ione, e o sonho dela já há 10 anos é ser mãe. Só que ela teve problemas com fertilização durante todo esse período. Foi um dos maiores especialistas aqui da cidade na intenção de fertilizar-se para ter esse neném. Só que, como ela disse para mim, é como quem foi a uma manicure fazer as unhas e acordou com o braço oputado. Porque as imagens que vocês estão vendo é do útero do tumor enorme que havia no útero dela. E não foi possível nenhuma tentativa de fertilização, ela acordou sem útero. Ficou uma imensa angústia, dor, tristeza e frustração. A irmã dela se ofereceu para ser um útero solidário. E ela precisa de 48 mil reais, dos quais 14 mil já foram levantados, para poder fazer essa operação. E se você se solidariza, se você sente a agonia, a dor semelhante a dela, imagina a frustração dela e a possibilidade que ela tem na irmã de realizar esse feito. E que depende, infelizmente, apenas de recurso financeiro. Veja o número que está aparecendo aqui, a conta, as informações. E assim você vai poder ajudar. Ela precisa de 48 mil, dos quais ela já levantou 14. Se você puder, colabore mesmo, por favor. Se puder, ajude a Ione. Nas minhas plataformas, nas redes sociais, você tem a mesma informação. É só chegar por lá e quem conseguir, por favor, não deixe de ajudar. É o que eu gostaria de ver. Que o recurso da gente fosse na direção de coisas que ajudam pessoas. Ao invés de construir torres, paredes e campanares. A gente ajudasse pessoas.